Olá, muito bom dia pra você amigo produtor rural, pra você zootecnista, você engenheiro agrônomo, você que gosta do agronegócio, assim como eu, seja muito bem-vindo aqui o seu Diurno no Clima e agora é hora de você ficar por dentro das principais notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas aí na sua região. Você pode acompanhar o AgroMais nas nossas redes sociais pelo arroba AgroMaisTV. Pode participar do nosso programa, você pode enviar dúvidas e sugestões, mandar seu vídeo, sua mensagem pra gente, vai ser uma grande satisfação ter você aqui. O telefone da nossa produção tá liberado pra você a partir de agora, é 1193-700-7883. Diurno no Clima, Diurno na Hora, 7 horas e 2 minutos. Um ciclone extra-tropical formado na costa da Argentina fez as temperaturas despencarem no Rio Grande do Sul. Além disso, os ventos atingiram a marca de 100 km por hora. Direto de Porto Alegre, a repórter Cissa Kramer traz as informações sobre temperaturas geladas em terras gaúchas. Confesso que eu queria entrar com minha blusa nova cinza aqui, mas não deu, viu? Tive que puxar o casaco porque mesmo aqui dentro, quentinho, tá frio. Imagina lá fora, que a sensação de frio está mais intensa em função do vento, um vento minuano que corta a pele de tão gelado. E esse vento foi provocado por um ciclone, essa tropical, que se formou lá na costa da Argentina e chegou aqui ao Rio Grande do Sul na noite de sábado, com mais intensidade no domingo, pelo litoral sul, ali a região do Chuí, na fronteira com o Uruguai, também Pelotas. E olha, segundo os meteorologistas, os ventos, as rajadas chegaram a 100 km por hora no Rio Grande do Sul. Essas imagens aí já são do alto da serra, né? Temperatura negativa. Mas a curiosidade dessa massa de ar polar, essa nova massa que atingiu várias regiões do país, é que no Rio Grande do Sul o frio não foi mais intenso hoje na serra, e sim na região noroeste do estado, Santa Rosa, região produtora de soja, de milho e agora de trigo e todos os grãos da safra de inverno, fez menos 1,8. Santa Rosa foi a campeã nesse ranking aí de menores temperaturas no estado. Agora a previsão é que essa baixa temperatura se espalhe ainda mais, né? Foi um dia aí que foi difícil descobrir uma cidade aqui no sul com mais de 5 graus. Na região do litoral, ali mais próxima do mar, tinha um vento tão forte, cerca de 60, 70 km por hora, que mesmo com os 11 graus desse amanhecer, a sensação era de 6 graus. Então, se o termômetro não marcava temperatura baixa, a sensação era de temperatura muito baixa, Guriz. E a previsão, como eu vinha dizendo, é que essa temperatura se espalhe, seja mais frio ainda amanhã aqui no sul e com possibilidade, claro, de temperatura agora na Serra Gaúcha e Serra Catarinense. A gente fica na expectativa da neve, mas não tem ainda nenhuma previsão. A parte, né, que para a produção rural, né, que a gente fala do frio, assim, canta com essas lindas imagens, mas para a produção rural há previsão de geada, sim, intensa na região da serra e também falta de chuva. Devemos ter aí uma semana de frio intenso, pouca chuva e isso também já começa a preocupar. Como disse muito bem a Serra, essas geadas preocupam bastante os produtores, né. Ontem nós conversamos aí com o Adriano Gomes, da AG Rural, principalmente sobre esse assunto, né, que impacta diretamente aí na produção e principalmente no milho safrinha, que está em colheita por agora, a perda por lá vai ser muito grande. As temperaturas despencaram também, nessa segunda-feira, no sudoeste do Brasil. Em São Paulo, mínima de 8 graus na capital. Já em Campos do Jordão, interior do estado, olha aí, menos 3 graus no termômetro na rua da entrada da cidade, famosa pelas baixas temperaturas. Houve geada no sul de Minas Gerais. O vídeo foi enviado por José Lebedo, diretor do Córrego, direto, perdão, do Córrego do Bom Jesus. As temperaturas também caíram muito lá naquela região. De olho no clima, de olho na hora, 7 horas e 6 minutos. Quem está aqui conosco para trazer os detalhes da previsão do tempo por Skype, para a gente saber entender um pouco mais aí de toda essa frente fria que chega aí com quase todo o país. Pelo menos esse alerta é o Francisco de Assis, já está aqui com a gente. Uma ótima terça-feira para você, meu caro Francisco. Seja muito bem-vindo mais uma vez. O frio veio e veio com tudo, daquela forma como você previu lá na segunda-feira passada, no início da outra semana, né, Francisco? Muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, os ouvintes do clima. Realmente, ainda tem uma terça-feira fria aí, em várias regiões do Brasil aí, né? O frio veio realmente, como a gente tinha falado, né? E caiu bem as temperaturas também no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, né? Também caiu bem as temperaturas. Por exemplo, no Paraná é que está sendo mais castigado com esse frio, Tiago. General Carneiro, no sul do Paraná, hoje, agora pela manhã, a temperatura mínima deu menos 7,6. Então, a menor temperatura do ano, do corrido desse ano, né? Foi essa, menos 7,6, o corrido em General Carneiro, né? Lá em Serafim, na Correia, no Rio Grande do Sul, deu menos 1,6. Em Major Vieira, Santa Catarina, menos 3,6. Rio Brilhante, no sul do Mato Grosso do Sul, deu menos 2,2. Campos do Jordão, agora pela manhã, deu 1 grau positivo, né? Campos do Jordão. Aquela temperatura de rua lá do termômetro que é marcada, aquela ali não tem prevalecência sobre o lado científico, né? Campos do Jordão, né? Rancharia, no sul de São Paulo, deu menos 2,2. Maria da Fé, lá no sudeste de Minas Gerais, deu menos 4,5 graus. Curitiba, agora pela manhã, deu 1 grau. Porto Alegre, tá 5 graus agora, deu 5 graus. São Paulo, deu 4,5. Belo Horizonte, deu 9,8. Aqui em Brasília, né? Deu 8,9 graus. Mas lá no Gama, foi mais frio, Tiago. Lá no Gama, deu 6,5 graus. E Goiânia, deu 9,1. Então, a gente vê que o frio realmente tá pegando várias localidades, temperatura muito baixa, né? Muitas localidades no estado do Paraná, as temperaturas foram abaixo de 0 grau. Muitas localidades no Paraná, hoje pela manhã, agora pela madrugada, né? Então, a gente vê que o frio tá intenso, tá pegando muitas áreas, né? E realmente causando estrago, né? Com formação de geada, principalmente no Paraná. Com formação de geada em muitas localidades, né? Formação de geada também em muitas localidades na parte norte, central e oeste do Rio Grande do Sul. Parte central também e planalto sul e centro de Santa Catarina. Geada também em várias localidades de São Paulo. E geada também no sudeste, sudoeste de Minas Gerais, de maneira fraca, mas também geada nessas regiões. Então, volto a você aí, Tiago. Francisco, hoje pela manhã, antes de vir aqui pro AgroMais, aqui pro Jornal do Clima, enquanto eu tava me preparando pra vir pra cá, eu tava acompanhando a Band News, lá com a Paula Valdez, e ela falava que alguns pontos mais altos ali da capital de São Paulo, pode ser que tenham geada também nessa terça-feira. Essa previsão, ela se mantém? Pode acontecer isso também aqui no sudeste? Ou você acha que vai ficar geadas mesmo só ali no Paraná e também lá no Rio Grande do Sul? No estado de São Paulo, no interior de São Paulo, muitas localidades devem ter tido já formação de geada também nessa madrugada, agora ao amanhecer. porque tem temperaturas negativas em várias localidades. Quando a temperatura do ar de 3 a 4 graus, ela tem condições de formação de geada no solo, que a temperatura vai abaixo de zero. A temperatura do ar é medida mais ou menos a 1,60m de altura, e aí quando a temperatura é de 4 graus no ar, no solo, ela chega em torno de zero grau ou abaixo de zero. Peraí tem condições sim de formação de geada. São Paulo deu 4,5 graus na grande São Paulo, né? Provavelmente alguns pontos lá da grande São Paulo devem ter tido formação de geada sim, em algumas localidades. Tiago, volto a você aí. E outro detalhe aqui também, Francisco, você disse muito bem na segunda-feira passada, quando nós estreamos nas segundas também aqui no Júlio no Clima ao Vivo, e você falava que é preciso, né? A gente está sempre atualizando porque a temperatura não para, o clima muda o tempo todo. Ontem, quando nós estávamos preparando para entrar no ar, nós não tínhamos, na verdade, só uma previsão de possível chegada de frio ali no sul do estado de Goiás, né? Quando foi mais à noite, por volta das 9, 10 horas da noite, eu estava acompanhando o site do IMET, já tinha um alerta de um possível perigo intenso, aquele alerta amarelo ali que já cobria quase Goiás inteiro chegando próximo de Tocantins. Não quer dizer que vai fazer frio em toda essa região, mas que já é uma possibilidade também. Vocês já trabalham com essa hipótese de ter uma frente fria um pouco mais ampla aí durante, ao longo dessa semana, Francisco? É, o frio chegou sim no sul do Goiás, mas chegou de maneira mais fraca, né? Não chegou tão intenso como a gente tinha previsto, né? Isso faz com que haja, vamos dizer assim, a eliminação da formação de hada. Mas, por exemplo, ainda na região de Jatai, deve ter dado formação de hada assim, que a temperatura lá deu 0,2 graus de água. Então, em algumas localidades ali do sul do Goiás, as temperaturas chegaram de maneira bem baixa, né? Então, como já está aí 0,2 graus, outras localidades na faixa aí de 2 a 3 graus. Então, algumas formações de hada houve sim na parte sul do Goiás, né? Não chegou tão intenso em Goiânia, né? Que a temperatura deu, em Goiânia deu 9,1, né? Mas na parte extrema sul do Goiás, ela chegou de uma maneira, vamos dizer assim, bem significativa esse frio, viu? É, você tocou num ponto bem importante, Francisco, porque Jatai também está nessa parte do centro sul, que está colhendo o milho safrinha. Isso pode trazer dano para os trabalhadores, para os produtores rurais naquela região também. Daqui a pouquinho você volta com a gente para falar sobre o comportamento das chuvas aí para essa terça-feira. Já, já nós temos o Francisco de Assis de volta com a gente. E as baixas temperaturas têm sido um desafio para quem trabalha enquanto a cidade vai dormir. Na primeira parte dessa reportagem especial do repórter Mark Figueiredo, mostra os trabalhadores da madrugada, que convivem com o frio congelante na capital paulista. Aquecer as mãos é uma das formas que o Paulo encontra para tentar driblar a madrugada gelada em São Paulo. O frio é um desafio para quem trabalha na capital em noites em que a temperatura cai. O Paulo trabalha nessa pizzaria há seis meses. São, em média, 25 entregas por noite. Agora, 1h30 da madrugada, ele está se preparando para fazer a última entrega. É um trabalho difícil, ainda mais uma madrugada congelante como essa. A entrega aqui pertinho? Isso, aqui pertinho, aqui no bairro mesmo. Bora acompanhar você, hein? Vamos nessa. O motoboy atende a zona sul de São Paulo. Hoje eu estou usando três blusas. Eu coloquei o jaco por cima, né? O jaco é bem bom mesmo, para o frio já. Aí eu coloquei uma blusa por baixo, só para dar aquela aquecidinha. E a camiseta normal. E para dar aquela reforçadinha na canela, né? Aí eu coloquei um meião hoje, né? Que eu uso para jogar a bola, só para não sentir tanto frio na canela. Do outro lado da cidade, o William também encara o frio da madruga há dois anos. Na portaria é até quentinho. Mas na hora da ronda pelo condomínio... Está muito frio aqui, cara. Está difícil, hein? Está difícil encarar esse frio. Foi um desafio muito grande para a gente, né? Porque a gente trabalha durante o dia, vem para a noite e a gente tem que acostumar com sono, com frio. Se você encosta em algum lugar, você já quer dormir, já quer estar no quentinho. O desafio do Isael é vencer o frio em um posto às margens da rodovia Tietê. A gente vai acostumando com o tempo e a gente vai ganhando experiência com isso e não é fácil, né? Mas cada coisa tem o seu sacrifício, né? Para a gente conquistar as nossas coisas, a gente tem que lutar. Enquanto o São Paulo dorme, se é que dorme, o Adão ajuda a limpar a maior cidade do país. O frio exige habilidades e disposição. O Adão estava me contando que trabalha há 13 anos na rua e o segredo é isso aqui, ó. Está em constante movimento para vencer o frio. Para vencer o frio. Constante movimento para vencer o frio. Porque a gente quando para um pouquinho para tomar um fôlego, ou então tomar uma água, a gente já começa a sentir. Ficar parado assim? Se ficar parado, sente. Como é que é trabalhar na madrugada ou no frio? Um leão por noite. Você sabe que o serviço tem que entregar feito. Então a gente já encara ele de frente e que... Toca a vida. Toca a vida e segue em frente. Dá só uma olhada na tempestade de areia que atingiu o noroeste da China. As paredes de areia chegaram a 12 metros de altura. O fenômeno é bem frequente nessa época do ano na região, porque próximo dali fica o deserto de Gobi, na fronteira entre a China e a Mongólia. Quem trafegava pelas rodovias não enxergava nada na frente. A polícia precisou guiar os motoristas para evitar acidentes. A combinação de ventos fortes, calor escaldante e tempo seco agrava os incêndios florestais da Califórnia e nos Estados Unidos. Um dos focos está queimando há mais de duas semanas e já consumiu 74 quilômetros quadrados de terra, apesar do trabalho incansável dos bombeiros. E por causa da seca, a temporada também é de queimadas aqui no Brasil. Em Minas, no fim de semana, os bombeiros receberam mais de 300 chamados para combate de incêndios em matas. Um dos casos, as chamas atingiram uma casa. Os moradores e os vizinhos foram retirados e ninguém ficou ferido. De olho no clima, de olho na hora, 7 horas e 17 minutos. O Lago de Furnas, em Minas Gerais, encerrou o junho com menos de 30% da capacidade, o que tem afetado os municípios do entorno e as atividades econômicas, como turismo, piscicultura e agricultura. A escassez de água na região acompanha a crise hídrica histórica pela qual passa o Brasil. Diante desse cenário, a empresa de assistência técnica à extensão rural do Estado de Minas Gerais, a Ematera MG, tem promovido ações junto a produtores para diminuir os efeitos da seca nas propriedades do sudoeste de Minas. Sobre isso, nós conversamos com o Leonel Satiro de Lima, coordenador técnico da Ematera de Minas Gerais. Então daqui a pouquinho a gente traz esse VT dele, já já a gente coloca aí. Enquanto isso, deixa eu voltar aqui para a câmera 2, são 7 horas e 18 minutos. Vamos falar de cheia, porque depois da cheia histórica, o Rio Negro está em processo de vazante ou escoamento. O nível dele caiu 22 centímetros no fim de semana e agora está em 29 metros e 37 centímetros, o que ainda é considerado muito alto lá naquela região. Várias áreas permanecem alagadas por lá. Ainda falando sobre isso, as enchentes causadas pelas fortes chuvas na Europa já deixaram quase 200 mortos. Só na Alemanha, pelo menos 165 pessoas morreram, 70 e 50 ficaram feridas e centenas continuam desaparecidas lá na região. O país está em choque lá na Alemanha, com o maior desastre natural em mais de meio século. Comunidades inteiras ficaram em ruínas após rios transbordarem e varrerem as cidades e vilas do estado do oeste. Como você está vendo aí nas imagens, a competente Nair colocou para a gente agora. As regiões mais afetadas estão no curso de um rio. Houve também 30 mortes na Bélgica e estragos na Holanda. No fim de semana, a chanceler alemã Angela Merkel visitou as áreas afetadas e prometeu ajuda financeira imediata às famílias. Merkel disse que essas cenas são aterrorizantes e que o idioma alemão mal consegue descrever tamanha devastação. Eu até me recordo, que ela falou na semana passada, no início da semana também, que as imagens são tristes, muito tristes lá naquela região. A gente volta a falar então com o Francisco de Assis, para a gente falar sobre isso. São duas situações agora bastante divergentes, né Francisco? Por um lado, nós temos lá na Alemanha a população sofrendo muito lá com aquelas chuvas, com as enchentes. Está feio a situação por ali. A gente vê uma chanceler falando que não existe uma palavra no idioma alemão que traduza aqui o sentimento que eles estão tendo ali. E por outro lado, nós temos aqui no Brasil, lá em Minas, o Lago de Furnas, com 30% menos da sua capacidade, uma das piores crises hídricas aqui do nosso país. É, a tradução tem que ser, né Tiago, a misericórdia mesmo nessa situação, né? Mas lá, primeiro voltando, falando de lá na Alemanha, né Tiago, essa semana a gente vai ter aí a semana de tempo praticamente bom lá, quase sem chuva, né? Algumas chuvas fracas, isoladas na Alemanha e na Bélgica, né? Então, para amenizar e recuperar aquela situação lá, né? E segundo ponto aqui também, a estiagem que aconteceu aqui, né? Praticamente com essas várias estiagens desde o ano passado que a gente vem acontecendo aqui na parte centro-sudeste do Brasil, tudo isso está relacionado exatamente, Tiago, a alta variabilidade climática, né? Também com esses eventos climáticos, né? Que faz acontecer algumas localidades na terra, chover de mais e chover de menos. E isso deve estar associado com a condição que o aquecimento que a terra vem passando, né? Quando você aquece, você faz com que haja chuva de mais em uma localidade ou chuva de menos em outra localidade. É o que está acontecendo agora, por exemplo, né? A onda de frio aqui faz com que haja condição de ficar sem chuva, né? E a onda de calor nos Estados Unidos lá faz com que haja temperaturas elevadas e depois para acontecer também temporais e acontecer chuvas fortes, como acontece, por exemplo, também com os furacões, né? Faz com que haja aquela condição de chuva mais fortes e ventos mais fortes também. Então, associado exatamente uma coisa com a outra, né? Essa alta variabilidade climática que acontece várias localidades da terra exatamente associado com o aquecimento que a terra vem passando. Segundo ponto, Teatro, também outra situação, apenas corrigindo uma que a Cissa tenha falado, né? Não é o ciclone estratos-optal que provoca frio, né? O que provoca frio é a massa de ar frio. A massa de ar que vem da região subantártica, né? É a chamada massa de apolar e ela que causa o frio que está causando essas baixas temperaturas por várias regiões do Brasil, como a gente tem mostrado, né? Hoje a gente tem aí uma condição também, Tiago, de predomínio da massa seca em grande parte do Brasil, ficando com baixa umidade do ar em toda a parte central do Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, indo até o Paraná. Esse bolsão de ar frio dominando, né? Associado também com a massa de ar frio na parte sul e a massa de ar quente ali na parte do Nordeste com Tocantins, exatamente também com baixa umidade do ar. Umidade do ar na faixa de 15% a 20% em todas essas regiões central do Brasil, a gente tem falado aqui, né? E para hoje à tarde, para assistir nessa condição, né? A gente tem condições de chuvas, chuva de maneira mais fraca na costa leste do Nordeste, entre a Bahia até o leste da Paraíba, e chuva um pouco mais significativa ali no Recônculo Baiano, na parte Nordeste de Minas Gerais e também na parte Sudeste de Minas, com o resto da chegada da frente fria ali no litoral da Bahia. Também tem chuvas na parte Norte do Maranhão e também Norte do Piauí, de maneira mais fraca, né? A pancada de chuvas também significativa no Amapá, Norte do Pará, Roraima persistindo também chuvas de maneira significativa, Noroeste e Norte do Amazonas, e da parte central do Amazonas, chuvas isoladas, né? O resto da região Norte também tem presão de chuva, e a gente vê que tem um domínio grande dessa massa de ar seca, né? Que faz com que haja exatamente a condição de uma atmosfera, de que a atmosfera, aliás, que deixa essa massa de ar seca, dominando aí grande parte do Brasil, e aí faz com que haja esse impedimento de formação de nuvens, consequentemente, sem haver chuva nessas regiões. Volto a você aí, Tiago. Tá certo, Francisco. Quero agradecer a você e a sua participação com a gente aqui hoje, Juntos de Olho no Clima, tem muito assunto para a gente tratar ao longo dessa semana, a gente vai ficar observando muito bem aí, para saber como fica o comportamento, tanto a questão das chuvas em algumas regiões, como o frio também, que vai se alastrando aí. A gente se preocupa muito com isso também, porque os produtores estão sofrendo. Ontem a gente falava sobre isso, né, Francisco? As perdas que essas frentes estão trazendo aí para os produtores, principalmente na questão do safrinha, né? Algumas culturas de inverno estão sobrevivendo muito bem a essa temporada, mas outras estão perdendo bastante, e isso impacta diretamente, não só para o produtor, mas também para o consumidor aí. É uma cadeia que, de fato, a gente segue acompanhando. Muito obrigado a você, uma ótima terça-feira de trabalho, nós vamos nos falando sempre aí, e amanhã estamos de volta às 7 da manhã no Diogo do Clima, aqui no Agromais. Um abraço, Francisco, e até mais. Até amanhã. É, exatamente, Tiago. As perdas estão acontecendo, né? E ainda, com esse frio aí, faz com que haja uma condição de perda ainda maior no Paraná e no Mato Grosso do Sul, né? Ontem à tarde, um agricultor lá do Paraguai, conversando comigo, Tiago, e as perdas lá também têm sido bem significativas, né? E agora agravou também lá no Paraguai até o trigo, né? Isso não é bom, né? Então, eu desejo também uma ótima terça-feira para todos, Tiago, e um bom dia para você e para todos. Obrigado mais uma vez, Francisco. Nós vamos agora com a previsão do tempo para essa terça-feira. Eu começo pela região nordeste do país. O sol aparece no município de Iracema, no Ceará, mas o céu será invadido com densas nuvens logo pela manhã. O tempo fica nublado e, à noite, pancadas de chuva mudam a paisagem. Segundo os meteorologistas, o município tem as hortaliças e a fruticultura com principais cultivos agrícolas. As temperaturas variam entre a mínima de 22 e a máxima de 35 graus. A umidade lativa do ar vai ficar em torno de 30%. Em Praia Grande, Santa Catarina, mínima de 2, máxima de 17, com a umidade lativa do ar em 30%. Em Ponta Grossa, no Paraná, mínima de menos 1. Pode ter cheada por lá, como o Francisco disse. Máxima de 16, umidade lativa do ar em 20%. Em Valência, na Bahia, mínima de 19, máxima de 29, umidade lativa do ar em 50%. Nós vamos agora para outras quatro cidades. Vamos ver como fica aí a previsão do tempo. Lá no amanhecer, em Formiga, traz cheada, mas o clima muda no decorrer do dia. De noite, a sensação de calor permanece no município mineiro, mas o céu fica livre das nuvens. Os meteorologistas não acreditam que venha chover lá naquela região. O cultivo por lá é de hortaliças por agricultores familiares e é uma das principais atividades econômicas da zona rural. As temperaturas por lá vão atingir mínima de 11 e máxima de 26 graus. A umidade do ar fica em 10%. Em Paracuru, no Ceará, mínima de 25, máxima de 32, umidade lativa do ar em 50%. Em Ernestina, no Rio Grande do Sul, mínima de 1 grau, máxima de 11, umidade em 40%. Pode ter geada também por lá. Em Mogi das Cruzes, em São Paulo, mínima de 6, máxima de 19, umidade lativa do ar em 10%. De olho no clima, de olho na hora, são 7 horas e 27 minutos. Eu agradeço a você, a sua participação, a sua companhia aqui no De olho no clima. Nós temos um encontro marcado amanhã às 7 horas da manhã por aqui, mas eu te vejo ainda hoje no Agro Manhã, agora com a Simone Garcia e com a Juliana Baral. Um abraço e até lá. Uma ótima terça de paz e alegria para você. Um abraço e alegria para você.